...econômico, aí vocês vão perguntar, e se a Fiorentina vender só 50% do atleta e ficar com 50%? Nós temos 20 sobre os 50 que ela vai vender e seguimos com 20 sobre os 50 que restou. Tá? Então assim, nessa conta, na nossa cabeça, minimamente se o atleta for vendido, tomara que ele faça muito sucesso lá, a gente torce pra isso. Ele fazendo muito sucesso lá, a Fiorentina é conhecidamente um clube vendedor. Se o jogador for vendido na frente, por exemplo, por mais de 20 ou 25 milhões de euros, a gente terá recebido no atleta mais, bem mais do que ele chegou de proposta na época em que ele estava em alta. Então assim, para valores de mercado, a gente considera que foi uma venda muito boa e que a gente também, conversamos muito, a situação do clube financeira é uma situação muito difícil e a gente precisa cumprir os nossos compromissos até para que os atletas não saiam, por exemplo, entrando com ações da justiça, falta de pagamento de salário, fone de garantia. E para deixar bem claro, sei que a coletiva é ao vivo, enfim, eu estou falando com vocês, estou falando com os nossos torcedores, nos próximos anos, em razão das dificuldades que foram encontradas, a dívida do clube é muito grande, a gente vai precisar continuar fazendo vendas de atleta e no futuro, a gente torce para que se o Fluminense estiver muito bem financeiramente, as vendas sejam cada vez maiores. Mas a situação do clube é essa e nós temos que agradecer ao fato de termos um grande celeiro, que é a Xerém, que produz jogadores em larga escala e de alta qualidade para que a gente possa se manter vivo. É uma das nossas fontes de receio, como eu acabei de dizer aqui, nós temos quase todas as outras bloqueadas por ações judiciais, as cotas de televisão estão todas bloqueadas e antecipadas, o que não está bloqueado foi antecipado, a gente não recebe nada ou zero, a gente precisou fazer essa venda e fez uma venda dentro dos parâmetros que a gente definiu internamente e assim será e está se trabalhando no dia a dia para se encontrar novos caminhos.